O plenário da Câmara concluiu nesta terça-feira a votação da medida provisória que concede uma linha de crédito especial para pequenas e médias empresas pagarem salários por quatro meses durante a pandemia. O texto base da matéria já havia sido aprovado na última quinta e agora os deputados concluíram a análise das oito tentativas de modificar a proposta, todas rejeitadas. O PT propõe reduzir de 85% para 60% a participação do poder público e aumentar a participação dos bancos de 15% para 40%. Hoje o Tesouro Arca com 85% e as instituições financeiras com 15% e nós já temos visto por aí inúmeras reclamações da dificuldade de acessar o crédito. Se a gente quebrar esse equilíbrio financeiro, nós teríamos que alterar a taxa o que não é algo viável para esse momento. Pela proposta do relator, deputado Zé Vitor, terão acesso ao crédito empresas com receita bruta anual maior que 360 mil e menor que 50 milhões de reais. Os empréstimos poderão ser feitos até o próximo dia 31 de outubro. A segunda MP aprovada foi a que criou um mecanismo para diminuir a exposição dos bancos a volatilidade cambial dos últimos meses. E a terceira medida provisória aprovada nesta terça-feira foi a que estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior em razão da pandemia de Covid-19. As três MPs agora seguem para o Senado. Nós não só flexibilizamos a carga horária, mas também flexibilizamos os dias letivos primando sempre pelas nossas crianças, pela primeira infância, que é o período crucial no desenvolvimento humano. Nos preocupa um pouco a antecipação de conclusão de cursos, porque quando você diminui carga de hora a aula, corre o risco de diminuir aprendizado. Então nós precisamos ter cuidado, especialmente com as profissões não tão relacionadas com o combate direto na linha de frente à pandemia. A demissão nesta terça-feira do recém-nomeado ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli, antes mesmo de tomar posse, repercutiu entre os deputados. Decotelli saiu bem antes mesmo de ser empossado. Foi ministro sem tecido, foi doutor sem tecido, foi pós-graduando sem tecido. Acabo de receber aqui a notícia de que o novo ministro da Educação foi demitido. Ou seja, é o terceiro ministro do governo da Educação, com um orçamento de 140 bilhões de reais, com o Fundeb que ainda não foi votado, que gira 150 bilhões de reais.